Câmeras flagraram o assalto a um comércio na avenida Luiz Firmino de Souza, na cidade de Timon. Cinco jovens invadiram o estabelecimento, fizeram dois reféns e fugiram, levando várias mercadorias. Os criminosos agem sem esconder o rosto e são violentos. A mulher é uma das criminosas que aparece armada. Outro usa uma arma de cano longo. O assalto foi realizado em um comércio na avenida Luiz Firmino de Souza, em Timon. Duas pessoas foram feitas reféns durante o arrastão. Segundo informações que nós obtivemos com populares, eles já vêm várias vezes aterrorizando a população, mas em nenhum momento eles tiveram a coragem de fazer denúncia. Os suspeitos são amigos e, de acordo com a polícia militar, seriam membros de uma facção criminosa. Horas após o arrastão, eles continuavam juntos e, de um a um, foram presos em uma casa a poucos metros do estabelecimento comercial assaltado. No momento da abordagem, alguns dos suspeitos ainda tentaram fugir, mas todos foram presos. A polícia militar aqui de Timon também conseguiu recuperar vários celulares, além de dinheiro e parte da mercadoria que havia sido roubada do comércio, incluindo caixas de bombons e cervejas. Com as prisões, a polícia militar contrariou a expectativa dos suspeitos, que agiram sem esconder o rosto porque acreditavam na impunidade. Como vocês observaram nas imagens, eles não temem nem a justiça, parece que para eles não tem muito efeito, porque eles não procuraram nem esconder o próprio rosto, entendeu? Mas aqui nós estamos aqui para informar a população que podem fazer a denúncia, que a polícia militar é 24 horas na rua e nós vamos atender todas as ocorrências que chegaram à nossa demanda e vamos dar a resposta como temos hoje, entendeu?